Regina, parabéns pra você, com essa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você, com essa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Vai saber o nada? Tudo! Vem que é? É! É PIC! É PIC! É PIC! É PIC! É PIC! É hora! É hora! Em 1! Só pra velinha madrinha. Avel! Avel! Por que a senhora tentou apagar a Regina? Mais um beijo! Mais um beijo de aniversário! Vai, mais um beijo! Mais um beijo, mais um beijo! Pegou a força, rapazes! Pegou a força! Agora eu te vi bem! Não padrinho, é pra prosperidade, pra cima. Prosperidade. A minha mãe, ela apaga a velhinha e ela assoprou a Regina. Eu tenho medo dessas senhas. Ai, 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 assaltou um pouco. Quem tá batendo cabeça agora? Que papo é isso? Então, né? Tem roda e tem gente.